Lá eu estava afundado no pecado, e o pastor Jair, ele contou a ilustração de um caçador de macacos que tem na Amazônia. Lá na Amazônia, os macacos gostam muito de amendoim, então os caçadores armam as arapucas, o alçalpão mais ou menos, só para você entender, ele tem uma fresta assim, que só passa a mão, o macaquinho enfia a mão aqui, passa a mão aberta, mas se ele pega os amendoim e tenta puxar, não passa mais. Se ele coloca a mão aberta, ela entra, mas se ele pega algum amendoim e ele tenta tirar a mão, a mão não sai, arrebenta, rasga, corta toda a sua mão. Então, o caçador colocava vários desses no chão, colocava alguns amendoins perto, os macaquinhos vinham, ele escondia na árvore, os macaquinhos vinham, enfiavam a mãozinha lá dentro, quando enfiava a mão, se agarrava o amendoim, o caçador saía de trás da árvore e vinha até ele, com a espingarda. E o macaquinho, com os amendoim ali, arrepentando, rasgando a mão, cortando tudo até o caçador matar ele. Ele não abria a mão, era só abrir a mão, que a mão passava e ele fugia. Muitas vezes, muitas pessoas estão assim, com os prazeres desse mundo. Solte, largue, salve, fuja, arranque-se, corra para Jesus. Corra para ele. Então, . . .